Olha, vamos ver aqui como é que vai ficar. Filma aí, filma aí. Ai meu Deus, o câmera vem aí, ó. Vocês vão estar lá nas alturas, turma, agora. Olha aí, ó. Olha, gente doida fazendo doidice, aí, ó. Olha aí. Salve, salve, galerinha do YouTube. Pedro Alves de volta, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções. Essa aí, turma, no vídeo de hoje nós vamos visitar aí a Praia Nova para quem não sabe o que é a Praia Nova é uma praia que ela é umas três ou quatro vezes maior do que a praia do Festival de Praia aqui de Boca do Acre. Ela fica do outro lado do rio e nós estamos indo lá com a minha família e nós vamos mostrar muitas coisas legais aí para vocês, os pássaros, os ninhos se a gente encontrar lá os ninhos dos pássaros, as brincadeiras e vai ser muito legal aqui com o meu sobrinho Maxwell com alguns familiares meus e nós vamos, estamos indo para lá vamos passar a tarde lá, né, na Praia Nova aproveitando aí a friagem, né, esse tempo frio vamos correr lá pela praia, né, Suel? Aqui a minha merenda aqui, ó, biscoito Cadê a tua, Suel? O Celra tá com a dela aí, ó Olha aí, ó A do Celra tá aí, ó Bacana aí, ó, levando aí, ó E nós vamos, estamos indo lá para a Praia Nova, turma Por isso nos acompanhe nesta aventura a partir de agora Olá galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal Convido a cada um de vocês a embarcarmos juntos nesta aventura Vamos conhecer o Bessário das Aves local onde as aves aproveitam a ausência do homem para depositarem os seus ovos Saímos por volta das duas horas da tarde com Dertino, a Praia Nova que fica às margens esquerdas do rio Purus descendo Meu pai aproveitou e levou a tarrafa para garantirmos a janta do dia Usamos uma embarcação típica da Amazônia chamada de canoa para fazermos a travessia do rio Depois de cerca de 5 minutos Nossa equipe desembarcou na Praia Nova Confira a partir de agora as melhores imagens desta incrível aventura Chegamos, turminho, aí, ó Aí ela vira a volta do rio e é mais ou menos uma hora e meia andando, né? Até chegar lá, ó O pai mandou a gente marcar aqui Pera aí, deixa eu marcar aqui no relógio ver quanto tempo a gente vai passar Uma hora, certinho Um em duas Olha, eu quero, quero Aqui tem muito quero, quero ali, ó Bichão ali, ó Só balançando o rabo Aí tem um bucato ali, ó Tô filmando esse aqui, ó Quero, quero aí, ó Bichão aí E é isso aí, turma Aqui, ó Tem essas imbaúbas aqui, ó Isso aí é imbaúba, ó Aí, após essas imbaúbas Tem um lago Né? O Lago dos Caboclos Que a gente chama E existe peixe boi Nesse lago, né? Muitas pessoas já viram, né? Os peixe boi aí Boiando aí, né? Nesse lago A gente sempre pescava antigamente É mais legal quando tá lagado, né? Quando tá lagado aí Ele fica muito bonito Né? Esse lago E é um lago aí Onde tem os famosos peixe boi Aqui, essa praia aqui É uma praia onde muitos pássaros Eles botam os seus ovos Só que por esse tempo Ainda não é o tempo, né? De eles fazerem os seus ninhos aí Tem os maçaricos Que a gente chama É... Acho que vocês conhecem Por galinha d'água Tem os quero-quero Tem as gaivotas Tanto das grandes Como gaivotas das pequenas, né? Chamado de 30 réis E tem também os mergulhões Né? Vários pássaros Eles colocam os seus ovos aqui Mas é mais ou menos Daqui uns 3 meses Né? Que eles vão começar A colocar os seus ovos aqui Tem também bicho de casco Que a gente chama, né? Os quelônios É... Tartaruga É... Pitiu Tracajá, né? São alguns dos quelônios Que botam os seus ovos Nessa praia Olha aí, turma Os pássaros aí, ó Muito Eles... Esses aí Que eles também botam Os seus ovos aqui, ó Ele é maior Do que uma gaivota Aí, turma Aqui dá de ver melhor Aí, ó Tá mais de perto Não precisa puxar tanto o zoom Olha eles aí, ó Os leitão de pé Fica melhor de ver Esses bichos são grandão Eles Olha, galerinha Encontramos aqui, ó Encontramos o ninho da gaivota, ó Aí, quando a gente encontra O ninho delas Elas ficam assim, ó Elas... Elas desce desflechadas assim, ó Pra acertar a cabeça da gente Né? Aqui, ó O ninho da gaivota aqui, ó É das grandonas Não é bom pisar muito perto Não, né? Pra ela não... Olha aí, ó O ovo da bichona aí, ó Só tem um Vale Esse é bem macetão É daquelas... Dessas grandonas Nunca tinha visto Eu só tinha visto das pequenas Que é o 30 réis Oi, ó Macetona É Não sei, ó Bora Sai de perto Pra elas virem O ninho delas Oi, ó Aí tá elas aí, ó Aquelas menorzinhas Trinta réis Elas descem de flechada Atrás da gente Olha aí, ó É isso aí, turma Encontramos o primeiro ninho Aqui, ó E falar em ninho Eu esqueci também de citar o Bacurau O Bacurau Ele também faz um ninho Existem dois tipos de Bacurau Um grande e um pequeno E é isso aí, turminha A gente encontrou mais um ninho aqui, ó Não pisa perto não, céu Pra não danificar aí As proximidades do ninho dele Esse aqui é um ninho de maçarico Que a gente conhece aqui Ele é menor do que o Quero Quero É de maçarico não, esse aqui É um ninho de maçarico Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês De longe aqui, ó Pra não danificar Com marca de rastro De ser humano Perto do ninho dele Aqui, ó Virar aqui E vocês estão vendo aí, ó O ninho do maçarico O maçarico que vocês conhecem É aquele negócio que dá fogo, né Eu vou tentar É... Achar uma Uma foto dele aí Na internet Vou colocar aí pra vocês conhecerem O maçarico Que a gente chama aqui Olha aí, turmão Primeiro a gente encontrou Um ninho com um ovo Depois a gente encontrou Um ninho com dois ovos Agora a gente encontrou Um ninho aqui com três, ó Esse aqui é de maçarico também, ó Olha aí, ó Maçarico aí, ó Esse aqui tem três, ó Esse é o número normal De ovo Que eles colocam Ou seja Aquele que só tinha dois Com certeza ele vai colocar mais um aí, ó Pra enterar os três Aí, ó Onde tá aí, ó Os três ovos Do maçarico aí, ó A gente chama de maçarico aqui Eu vou pesquisar o nome dele mesmo O nome comum aí Pra todo mundo saber E vou colocar aí Juntamente com a foto dele Oi, turma Acabamos de encontrar Um ninho Mais um ninho, ó E dessa vez tem surpresa Não tem ovo E sim bicho novo Vamos mostrar aqui pra vocês, ó Parece um sapinho, ó Aqui, ó Vamos mostrar aqui pra vocês, ó Olha aí, turminha, ó Olha, tão fofinho aí, ó Mostra aí pra vocês, ó E mãe, é É o que, mãe? É o mesmo Maçarico É maçarico, né Tá aí, ó Aí aqui, ó, tá A casca do ovo aí, ó A câmera tá descarregando É porque eu carreguei ela, hein Aqui as cascas Tá aí, ó A casca do ovo aí, ó E aqui tá os bichão aí, ó Lindo, 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 ó A gente vai sair aqui de perto Vamos seguir a nossa Nossa missão Pros Os pais deles Vim dar de comer eles aí, ó Os bichão aí, ó Daqui uns dias eles tão correndo aí Voando aí Abrilhantando aí a natureza Parece Bacurau, né Olha aí, turma Outro ninho aqui, ó Para aí, ó Esse aqui, ó Mais dois ovinhos aí, ó Olha aí A gente viu agora há pouco Não tá nem com um minuto, né Com menos de um minuto Que a gente viu ali os bichinhos novos Né E aqui dois ovinhos aí, ó Daqui uns dias eles vão tá aí Abrilhantando a natureza também Que nem aqueles lá A mãe disse que acabou de achar Outro ninho ali, turmó É realmente um berçário de aves aqui Na Praia Nova Eu vou Estou me deslocando Até lá agora Aí está, turmó Quase semelhante àquele lá Só que aquele lá o pau era Diferente Não tinha galho Ele gosta de colocar assim, ó Que é pra não perder o local do ninho dele, ó Aí ele já sabe Meu ninho ali perto daquele pau ali, ó Aí ele vem aí, ó E tá aí o ninho do bichão aí, ó Aí, ó Aí está o ninho dele aí, ó Show de bola, turma Você só vê aqui no canal Pedro Alves Produções Aqui o berçário de aves Aqui na Praia Nova É, como a gente é acostumado a pescar A gente vê esses ninhos Elas colocam de dois a quatro ovos Né, às vezes A maioria das vezes São três ovos que elas colocam E como essa praia Como eu falei pra vocês É uma praia que ela é Meio que deserta, né Meio que abandonada Graças a Deus Que aqui eles conseguem Depositar os seus ovos E tirarem os seus filhotes, né Porque aqui Como eu falei pra vocês É uma praia que ela é Meio abandonada, né É, quase ninguém anda pra cá Pra essa praia É isso aí, turma Chegamos aqui No momento da Da merenda A gente ia merendar A gente fazia isso aqui, ó Quando a gente pescava aqui, ó A gente subia aqui assim, ó Eu menino, ó Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai Uhul 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É, bom, mano Aqui ó, turma Vamos fazer aqui o A gente não tem drone A gente vai Colocar aqui na Cabeça dessa Dessa vara aqui, ó Encaixar aqui a câmera Aí a gente vai amarrar aqui, né Pra ver se nós faz aí um Como é que dá o nome? Um pau de selfie E aí está, turma Olha, vamos ver aqui Como é que vai ficar Filma aí, Evo Filma aí, Evo Ai meu Deus A câmera amém aí, ó Uhul Vocês vão estar lá nas alturas, turma Agora, olha aí, ó Olha aí, ó Gente doida Fazendo doidice Aí, ó Olha aí Uhul A vontade de nós filmar A gente vai filmar a gaivota Lá de perto Olha lá A câmera está lá na Da gaivota agora Eita, a gaivota está pensando Que é uma cor de fumê, ó Elas vêm tudo pra cima, ó Nós fomeadas Oi, turma aí, ó Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Vai quebrar a vara Porque a câmera vai cair Uhul É nóis aí, turma Olha aí, turma Olha aí, olha aí, ó Uhul Vocês estão vendo aí a praia Daí de cima, ó Vocês estão aí em cima Vocês estão vendo a praia Oi, ó Uhul É nóis aí, ó Ai, Jesus Vai quebrar a vara Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Senhor Bacana o nosso equipamento aqui, ó Nosso equipamento de filmagem aqui, ó Nem o Globo Repórter tem um desses Galerinha, é o seguinte, ó Algo jamais falado aqui no canal Pedral e Produções Mas hoje vocês vão ficar sabendo Onde foi que eu nasci Onde é a minha terra natal Para vocês que não sabem ainda Eu nasci no Seringal Mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros da cidade A gente, quando chegar no final dessa praia Aí do outro lado Tem um barranco Né, o Seringal chamado Prainha Né O Seringal chamado Prainha E foi lá que eu nasci Foi lá onde tudo começou, turma Minha história aí Minha história de vida Lá no Seringal Prainha Olha a revoada deles aí, ó Revoada dos Risca-água Parece um Ayanguera, né Aquela espécie de dinossauro Ayanguera Os Ketzal 4 Já estamos com 45 minutos, turma De caminhada Como o pai falou A praia toda, ela é uma hora e meia Para a gente chegar no final dela Então nós estamos na metade da viagem Você tá mostrando pra vocês Quero ter que ir pra dentro da mata Aqui, ó Aqui, ó Chegando aqui próximo Próximo da mata Aqui, ó Se a minha câmera cair, tá ali Final da câmera Olha aí, ó Vocês me contam o que vocês estão vendo aí, ó Olha aí, turma Olha aí, ó O que vocês viram aí Daí de cima, aí, ó Vocês que estão aí em cima Vocês estão vendo o que? Ai, Jesus Que tá virando, Senhor Vai cair, meu pai Final da câmera Foi tão cara essa câmera Misericórdia, Senhor Olha aí, turma Olha aí, vocês estão vendo aí, ó Os dígitos de 360 graus, aí, ó Ali a mãe, marrom O Maxel O pai e a minha irmã, ali, ó Uh Essa aí, turma Tecnologia, aí O drone, aí Voando, aí O drone, aí, ó É o drone, ó Os invejosos vão dizer que é É uma câmera na ponta de uma vara Mas é um drone, aí, ó Só quem tem dinheiro Que nem eu, aí, ó Só falta aí mais de drone, aí, ó Uh Show de bola Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Gente, é o seguinte Mesmo na friagem A gente suou, aí, ó Tirei a roupa de frio A mãe também Olha aqui, ó A gente já deixou aqui, ó Tá complicada aqui a aventura E a gente olha, assim, ó A gente não vê nem a ponta ainda da praia A olho nu E já tá com uma hora E seis minutos que a gente caminha E nem sinal ainda da ponta da praia Olha ali, turma, ó Que a gente viu aqui, ó Outra coruja, ó Vocês viram no vídeo lá da praia Do festival de praia Tinha uma coruja Aqui também tem uma, ó Voou aí, ó Ali, turma, acabou de arrumar um namorado também, ó Como aquela do festival de praia Arrumou um namorado Essa aqui também não Não tá perdendo pulo pra sapo, não, rapaz Arrumou um namorado Agorinha, aí, ó Valo, aí o casal de pombinho O casal de coruja Turma, aqui da praia nova Aí, ó Deixar eles a sós aí E a gente vai prosseguir a nossa missão Aí, ó, turma Chegamos aí, ó O pai chegou, aliás, ó Tava pescando ele do outro lado, ó Pegou o peixe aí Já tá tratando, ó Chegar em casa Já tá tratado aí Chegar em casa, só pôr no fogo, aí, ó Aí, girigói, aí, ó Curimatã Aí, ó Bacana, aí, ó Chegar em casa, vamos comer elas fritas, velho Oi, turma Chegou a hora da merenda de novo, ó Biscoito com chá de capim santo Que a minha irmã trouxe, ó Vamos, vamos O senhor bebeu o refrigerante todinho Eu disse pra ele deixar um bocadinho Não, bebeu todo Agora vamos Um chá de refrigerante Um chá de capim santo Aqui, ó Bacana, ó Ficou de boa Mas tá mais quente que tudo Aí, vai Turma, é o seguinte Como eu havia prometido para vocês Aqui a minha terra natal, ó Onde eu nasci Aqui nesse barranco aqui, ó A gente nasceu aqui Mais ou menos por aqui, ó Aqui tá o barranco aí, ó A minha casa era mais ou menos por aí Só que o barranco já levou o local da casa Mas foi mais ou menos nesse rumo aqui, ó Tem aquela praia ali do outro lado, ó Onde a gente fazia a nossa plantação Então, né, eu me lembro que a minha avó, né Plantava ali Eu não me lembro de quando a gente vivia aqui Mas quando a gente se mudou pra cidade A gente, na época de plantação A gente ainda vinha pra cá, ó A gente plantava o milho aí Plantava a roça E época da colheita A gente, o feijão, né A época da colheita a gente vinha pra cá, ó Pra tirar aí o Pra colher a nossa plantação E a gente morava mais ou menos por aqui, ó Chamado de Serigal Prainha Mais ou menos Uns 20, 30 quilômetros aí Da cidade de Boca do Acre E aí vocês ficaram conhecendo aí No canal Pedro Alves Produções aqui É a minha terra natal Onde eu nasci aí, ó Onde eu dei os primeiros passos Foi aí, ó Onde eu aprendi a engatinhar Foi mais ou menos dentro dessa mata aí, ó Ou seja, eu nasci no meio da mata aí, ó E é isso aí, turma Nós chegamos aqui no final Quer dizer, o final não O final ainda é bem ali, ó A gente não vai andar mais não, ó E a gente gastou 1 hora e 33 minutos O pai havia falado que era 1 hora e meia E ele acertou, né Errou por 3 minutos aí, né 1 hora e 33 minutos Vamos arredondar aí para 1 hora e meia E é isso aí, turminha Esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções Muito obrigado aí por terem assistido a gente aí Nesta aventura aqui na Praia Nova Que Deus possa abençoar a todos vocês Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Para ficar aí por dentro de todas as novidades Que foram postadas por aqui Deixe também o seu like aí Para fortalecer o canal Muito obrigado, turminha Por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções Tchau pra vocês E até a próxima Uh! É nóis, turma Tamo junto Tchau! Tchau!